Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília, onde vai ser anunciada a inclusão de uma nova vacina no calendário nacional de vacinação do SUS. Acompanhe. Epatites Virais, Fábio Mesquita. Eu queria, na pessoa do Carlos Varaldo, também reconhecer a presença de todas as organizações do movimento social de hepatites. Ontem foi o dia mundial de luta contra as hepatites e hoje exatamente essa coletiva se insere dentro dessa perspectiva. Nós tínhamos anunciado, dentro do calendário das vacinas a serem implantadas no Brasil, a vacina contra a hepatite A. E hoje a gente tem, vamos dizer assim, a apresentação de como está se dando essa implantação em todo o país. Pode passar aí o primeiro. Hepatite A é uma doença muito comum. O que a gente tem de casos, na verdade, é o que a gente chama assim a ponta do iceberg. A maioria dos casos de hepatite A, a pessoa nem sabe que teve hepatite A. A partir dos 40 anos de idade, se você fizer exame de sangue, mais de 96% das pessoas tiveram contato com a hepatite A lá na infância. É uma daquelas chamadas viroses específicas da infância. E a gente, muito relacionada essa doença com condições sanitárias precárias, tanto que a gente vê aí no mapa, quase 56% de todos os casos que a gente detecta se citou na região nordeste. De 99 a 2013, nós tivemos mais de 151 mil casos registrados, ou seja, é uma doença muito frequente. De 99 a 2012, a gente teve 261 mortes relacionadas com a hepatite A. Desde 2006, a gente tem uma tendência de redução da incidência de hepatite A. Isso ocorre principalmente pela melhoria que a gente vem tendo em relação a condições sanitárias de uma maneira geral. Mas essa é uma boa notícia, por um lado, mas coloca um outro desafio. O Brasil, ele começa a ficar numa situação que a gente fala uma área de transição. Quando as condições sanitárias são precárias, todas as crianças têm contato muito precoce com o vírus da hepatite A. Muito precoce. Isso faz com que a grande maioria dos casos seja muito benigno. Quando as condições sanitárias vão melhorando, as pessoas passam a ter contato com o vírus da hepatite A mais tardiamente. E aí tem um paradoxo, aparentemente, são menos casos, mas em compensação, cresce o risco de serem casos graves que podem levar à hospitalização e até a morte. Por isso que a gente está naquele momento, naquela faixa, naquele período de tempo, onde começa a ser vantajosa a introdução da vacina de hepatite A. A vacina, a gente tem aí quase 69% dos casos de hepatite A se concentra em menores de 13 anos, porque a gente ainda tem esse contato precoce. Só 2 a 7% tem a forma grave. E aquilo que eu falei, com a melhoria das condições sanitárias, a gente entra naquela faixa de transição. A gente tem países no mundo, por exemplo, em toda a África, em grande parte da Ásia, mesmo em países da América Latina, que têm condições sanitárias ainda muito precárias, que esse contato ainda se dá muito cedo. E lá no outro espectro do mundo, países já muito desenvolvidos que quase não tinham mais transmissão de hepatite A entre crianças pequenas. A gente está nessa fase intermediária que vai durar alguns anos e a introdução da vacina agora permite exatamente que a gente tanto responda para a situação que a gente já tem em algumas regiões do Brasil, como se prepara também para as outras regiões que, mesmo tendo uma condição sanitária mais precária, estão num período de melhoria dessas condições. Pode passar. A hepatite A é uma doença infecciosa, um vírus, e é uma doença que atinge o fígado, um vírus específico. A gente tem as letrinhas, hepatite A, B, C, cada uma tem uma característica diferente de transmissão e de possibilidade de ter vacina, possibilidade de ter tratamento. No caso da hepatite A, a gente não tem um tratamento específico, quer dizer, não tem um antiviral que trate a doença. A via de contato é fecal oral, então, se dá muito por água de qualidade não apropriada, criança pequena que coloca a mão em todo canto, coloca na boca, por isso que a transmissão é muito frequente, principalmente nessa faixa etária. A incidência é maior, onde o saneamento básico é mais precário e a própria estabilidade do vírus no meio ambiente termina facilitando essa transmissão. É uma doença muito, muito transmissível. A gente tem nessas situações, principalmente onde a condição sanitária é mais precária, a gente tem praticamente universalmente disseminado a chance de uma criança ter contato com o vírus. Bom, pode passar. A vacina contra a hepatite A, que agora está sendo efetivamente implantada, ela começa agora a partir de julho. A gente vai mostrar aí os estados que já estão implantando, alguns em julho, alguns em agosto, só três em setembro. Então, a gente completa aí nesses três meses a vacinação no Brasil inteiro. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças. O público-alvo são aquelas crianças de um ano até menores de dois anos de idade. Crianças com um ano, 11 meses, 29 dias, ou seja, nessa faixa etária de um até a véspera do aniversário de dois anos, ou seja, um grupo de um ano de idade, onde a gente tem mais ou menos 2 milhões e 900 mil crianças. A vacina já foi distribuída para todos os estados brasileiros. Com a introdução agora da vacina A, o Brasil completa, no seu calendário de imunização, todas as vacinas que são recomendadas pelo OMS, inclusive aquelas que são recomendadas em situação especial. Nós já tínhamos todas as 10 vacinas que são de recomendação universal e, além dessas, a gente tem varicela, hepatite A, meningo C e HPV, que já tinha sido implantada. Então, com isso, a gente completa todas as vacinas disponíveis para uso em saúde pública no mundo, com recomendação de uso, já são, agora fazem parte do calendário brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, para um país com as nossas características, uma conquista tremenda do SUS. O fato de nós termos um sistema único, universal, de acesso para todos os brasileiros, faz com que a gente possa ter, mesmo as crianças em qualquer região do Brasil, de qualquer condição social, acesso hoje a um calendário extremamente completo e que, em alguns países, só crianças que a família tem condições de pagar algumas centenas ou milhares de reais, poderia ter acesso a essa vacina. A vacina é uma vacina em dose única, o que é uma boa notícia para as crianças, porque é uma injeção só. Toda vez que a gente anuncia agora a vacina, as crianças ficam sentindo saudade do Zé Gotinha. Não era a gotinha, mas é uma dose única e tem vários estudos demonstrando que essa dose única tem uma capacidade muito grande de produzir, provavelmente, a imunidade pelo resto da vida daquela criança. É uma vacina de vírus inativado, ou seja, é uma vacina com pouquíssimas reações adversas, é uma vacina muito segura, já testada, utilizada em vários países. E tem um aspecto importante, que essa vacina a gente não está só comprando. Essa vacina é parte de um acordo de transferência tecnológica, ou seja, o Brasil, ao final desse processo, vai passar a produzir essa vacina. A transferência completa vai ocorrer até 2018. Pode passar? Bom, nós já distribuímos aí 1 milhão e 200 mil doses para todos os estados. Como nós falamos, agora, a partir de julho, já nós temos 12 estados começando a vacinar já agora, imediatamente, mas 12 em agosto e 3 estados em setembro a gente aí completa. O Ministério investiu aí 111 milhões para essa compra inicial, que é vacina para o primeiro ano e até o próximo ano. E essa vacina não é uma vacina de campanha, isso é importante, é uma vacina do que a gente chama vacina de rotina. A gente tem vacina de campanha e tem a vacina de rotina. É muito importante chamar a atenção, na medida em que a gente tem hoje um calendário de vacinação, que é complexo e tem muitas vacinas, que a mãe, o pai, a família, olhem o cartão de vacinação, porque nós temos vacina na época correta. Lógico, a qualquer momento que a criança for tomar vacina é importante, mas para garantir proteção, várias vacinas exigem, por exemplo, 3 doses, um reforço, e cada dose naquela época acerta. Então, é muito importante que a mãe, o pai, a família, leve a criança para vacinar, seguindo o calendário de vacinação. Em caso de dúvida, procurar a equipe de saúde da família mais próxima, com o centro de saúde, o posto de saúde, de maneira que a gente possa ter essa cobertura aí feita. Nós temos no Brasil 36 mil postos, 36 mil salas de vacinação em centros de saúde, em unidades de saúde, é uma rede muito descentralizada e que seguramente tem alguma próxima daquela família. Pode passar. Aqui a gente tem os estados, que é importante para, vamos dizer assim, a informação de serviço. Aqui o Distrito Federal, por exemplo, onde a gente está, já começa agora a vacinar em julho, assim como Goiás, que está aqui do lado, Espírito Santo, Minas Gerais, começa também agora em julho. Então, tem todos os estados aí. Rio Grande do Sul, parte dos municípios já começa agora em julho, Porto Alegre começa em agosto, outros 12 estados começam no próximo mês, e Roraima, São Paulo e Paraná completam o ciclo em setembro. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga uma cobertura vacinal alta, e com isso a gente vai começar a ter progressivamente uma mudança no perfil da hepatite A, que vai deixar de ser talvez uma doença das mais comuns que a gente tem hoje, e passar progressivamente a gente ter uma redução tanto dos casos, mas, principalmente, daqueles casos mais graves e dos óbitos associados à hepatite A, que podem ser comuns quando a gente tem esse deslocamento para a adolescência e a juventude. Eram essas aí as informações, ou seja, para a gente dar agora essa notícia da disponibilidade da vacina nas unidades de saúde. Bom dia a todos, eu queria agradecer a presença e saudar o representante da Organização Pan-Americana, Joaquim Molina, agradecer ao Jarbas Barbosa, ao Fábio Mesquita, que é o nosso diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de DST-A e de Hepatites Virais, ao mesmo tempo agradecer a Carla Domingues, a nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, saudar também a presença da Lourdes Almeida, representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e do Alessandro, representando o Conselho de Secretários Municipais. Agradecer também a presença aqui do Evaldo Stanislau de Araújo, representante no Brasil, no Comitê Técnico de Hepatites da Organização Mundial de Saúde, em nome também do Carlos Vaurado, saudar todos os representantes aqui de organizações não governamentais que militam na luta de apoio aos portadores da hepatite. que tem sido um grande parceiro do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais, e principalmente da causa da hepatite. Saudar cada um de vocês. O Jarbas iniciou dizendo que ontem foi o Dia Mundial de Luta contra a Hepatite, e nós marcamos, de alguma maneira, muito significativa, com a introdução efetiva da vacina contra a hepatite A no nosso país. Eu queria destacar que, na verdade, se completa um ciclo muito importante agora, porque o Brasil passa a ter no seu calendário nacional de vacinação, de imunização, todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, disponíveis em todos os cantos desse país, de maneira gratuita, e mais do que isso, como uma ação de saúde pública, e não apenas como uma responsabilidade das famílias. Ou seja, passa a ser uma responsabilidade de cada um dos nossos serviços garantir a cobertura vacinal adequada como meio de proteção individual e sempre como meio de proteção coletiva, que é o grande objetivo de quando se introduz vacinas no calendário nacional de vacinação e de imunização. Mais do que simplesmente proteger as pessoas, o que para nós é importante, cada vida é importante, mas é garantir a proteção em termos de saúde pública. Nós vivemos entre o anúncio da incorporação da vacina da hepatite A, assim como aconteceu com a do HPV, um tempo necessário para que o país pudesse se preparar, para que nós pudéssemos avançar, particularmente, neste caso específico, na consolidação da Parceria de Desenvolvimento Produtivo, a PDP, que permitiu que nós iniciássemos a transferência da tecnologia para o Instituto Butantan, uma unidade pública, que vai passar a produzir, ou seja, vai internalizar a produção da vacina já a partir de 2018. Então, este é o prazo que foi negociado no acordo com a empresa produtora dessa vacina. É claro que, além da internalização da produção da vacina, o que permitiu que a gente chegasse a esse momento foi uma importante redução do custo dessa vacina. Nós conseguimos reduzir o valor unitário para R$ 19,85 a dose, o que vai totalizar um gasto anual de R$ 111 milhões para a gente garantir esta cobertura. Mas nós temos absoluta convicção de que, à medida em que a gente vai conseguir reduzir cerca de 59% dos óbitos, 64% dos casos sintomáticos e quitéricos, que esse é um investimento que vale a pena. Vale a pena na preservação da vida, vale a pena, inclusive, porque com a mudança do perfil de saneamento básico do nosso país, país que caminha numa expectativa e foi muito importante nos últimos anos, o avanço em termos de cobertura de saneamento básico, e nós temos hoje uma meta de universalizar o saneamento básico, há uma tendência de que haja uma mudança do perfil dos casos de hepatite A e, portanto, se torna cada vez mais necessário conjugar as estratégias, continuar investindo no saneamento básico, mas também estender a vacinação da hepatite A nesta faixa etária que vai permitir para a gente uma mudança do padrão da doença daqui para frente, ou seja, entre 13 meses e 24 meses de vida, ou seja, entre o primeiro e o segundo ano de vida. É importante a gente precisar disso nas informações de serviço e essa coletiva de hoje tem muito essa finalidade, ou seja, de disponibilizar à população a informação, aos pais, principalmente, responsáveis pelas crianças, a informação dessa vacina em dose única, que vai estar disponível a partir de julho, agosto, setembro, de acordo com o cronograma que foi acordado com as próprias secretarias estaduais. Então, isso, o Ministério da Saúde permitiu que cada Estado pudesse organizar da maneira mais adequada o cronograma para que ela pudesse introduzir a vacina de forma segura, correta, de que pudesse disponibilizar para toda a sua população. Então, a gente conclui um ciclo fundamental. Eu não sei se eu falei errado, estão me dando aqui, 12 meses a 23 meses. Eu falei errado, é isso, Carla? 13. Eu falei 13? É. Quando a criança completa um ano, está certo? Portanto, quando ela atingiu 12 meses, então, naqueles primeiros 29, 30 dias, em que ela ainda tem só 12 meses e até 29 dias. Então, corrigir, de 12 meses a 23 meses. Isso é importante precisar, porque é isso que vai, inclusive, estabelecer qual é a população alvo para a vacinação e qual é a cobertura que nós teremos de 95%, que vai dar uma população estimada de 2,8 milhões de crianças vacinadas no nosso país. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e colocar à disposição toda a nossa equipe aqui para poder esclarecer as questões que forem de interesse. Eu só pediria que nas perguntas anunciasse qual o nome e veículo que está fazendo a pergunta. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntas, talvez para o doutor Jarbas. Uma delas é a Conitec recomendou a incorporação dessa vacina há dois anos atrás, o primeiro relatório dela, em agosto de 2012. A vacina foi anunciada ainda em 2012 na PDP, então, eu queria saber por que, dois anos depois, se é uma vacina que, na época, era econômica, então, eu imagino que seja bem mais barata que o outro HPV, por exemplo, por que dois anos sem alguma conotação eleitoral, que está sendo anunciada agora. E a outra pergunta é, o relatório da Conitec falava em duas doses, uma aos 12 meses e outra aos 18, por que opção por uma única dose? E uma última dúvida, por que o Pará está faltando? Em que tabela ele entra aí? Por favor, obrigada. Então, deixa eu começar pelo fim. A gente esqueceu o Pará, pedindo desculpas já aos paraenses, agosto. Não é pela... Nada contra o Pará. O estado importantíssimo aí é agosto. Joana, quando a Conitec aprova a vacina, a Conitec diz que essa tecnologia pode ser incorporada ao SUS. E aí nós passamos a fazer toda uma discussão como vai ser o processo efetivo da incorporação. A gente tem que lembrar que a gente, de 2011 para cá, a gente incorporou HPV, polinativado. Vamos incorporar ainda DTP a celular. Está chegando a vacina e a gente vai incorporar. E hepatite A. Isso exigiu um esforço da gente, inclusive de melhorar a própria logística. Grande parte dessas novas vacinas são vacinas que são unidosas, ou seja, que exigem volume. Nós tivemos que fazer um investimento de mais de 50 milhões de reais para fortalecer a chamada rede de frio, ou seja, toda a capacidade de armazenagem e transporte dessas vacinas. Segundo, teve a própria discussão técnica no nosso Comitê Assessor a Imunizações. Você sabe que muitas vacinas, quando elas são lançadas, elas são lançadas com a recomendação de uso que depois se muda. Só lembrar, para não ir muito para trás, mas várias vacinas que a gente começou utilizando, que tinha a recomendação de quatro doses, depois passou a usar com três doses. A própria HPV, que era três doses, a gente passou a usar com duas doses e o reforço com cinco anos. Depois da aprovação da Conitec, alguns países fizeram estudos, como tudo em saúde pública, você tem uma certa diferença, pessoas perdem a segunda dose, você termina gerando um conjunto de pessoas, depois de um ano, dois anos, três anos, uns tomaram uma dose e outros tomaram duas doses. Ao se fazerem estudos nesses dois grupos, se identificou que não tinha diferença, ou seja, a capacidade de produzir proteção imunológica era absolutamente igual, com duas doses e uma dose. Qual é a diferença de não fazer duas doses e fazer uma dose? Toda vez que a gente acrescenta mais uma vacina, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso termina desafiando, entre aspas, as outras vacinas. Ou seja, um calendário com uma vacina só é muito mais fácil de cumprir do que um calendário com 14. Então, se a gente pode diminuir a carga sobre a equipe das unidades de saúde, as famílias, de maneira racionalizada, durante esse período, a gente fez essas duas coisas. Primeiro, analisar bem os dados disponíveis para ver qual é a recomendação. Segundo, a negociação do PDP. Nós sempre queremos que ela seja muito rápida, mas muitas vezes, na busca de tanto encontrar o melhor preço, o menor prazo, as condições mais adequadas de transferência, tecnologia completa, etc., você pode levar a esse prazo. E, bom, estamos na eleição, a eleição é parte da democracia, o país não pode parar, eu não acredito que isso tenha nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhuma vinculação com nada, que não seja cumprir algo que a gente já tinha anunciado lá atrás. Essas vacinas foram estudadas, do ponto de vista do custo e efetividade, depois se buscou parceria de transferência de tecnologia, depois estudou a implantação, e estamos implantando agora nessa vacina, e já anuncio, porque também, para não dizer, a última vacina que a gente vai estar implantando, das anunciadas ainda esse ano, ou seja, cumprindo o calendário que a gente se propôs, vai ser a de DTP a celular para grávida, que vai estar implantada. Vladimir Neto, da TV Globo, eu só queria esclarecer essa questão da última vacina, então, quando vocês falam 14 vacinas, as recomendadas pela OMS incluem essa última, que o senhor falou, então, é essa que vai entrar ainda, ou não? Não, essa é, porque tem vacinas, tem vacinas que são bastante específicas, essa vacina que ainda vai entrar, por exemplo, pouquíssimos países do mundo usam, é uma vacina muito escassa no mundo, a produção dela é muito complicada, e só muito recentemente se viu que ela era segura para fazer ingestantes, então, a gente vai ser um dos, da América Latina, seguramente, talvez o primeiro país a estar utilizando, a ingestão, um dos primeiros. As vacinas que a OMS recomenda, tem 10 vacinas que são, digamos assim, obrigatórias para o mundo inteiro. Além dessas 10, a gente tem no Brasil varicela, a menigo C, a IPV, que é a vacina de polio inativada, e agora a hepatite A. Então, com essa, a gente completa as 14 que são recomendadas, aquelas 10 obrigatórias para todo mundo, e 4 que são usadas em determinadas situações do mundo, porque a de hepatite A, como eu falei, na África ainda não tem recomendação para usar, porque o contato é tão precoce com o vírus da hepatite A que todo mundo é, entre aspas, imunizado pelo contato natural com o vírus. A vacina de hepatite A só tem recomendação de uso quando o país tem, pelo menos, um determinado nível de acesso a condições sanitárias, que vai deslocando para depois esse primeiro contato com o vírus. No Brasil, nós estamos fazendo já essa transição. A gente tem alguns estudos que demonstram, em regiões do Sudeste, o contato com o vírus da hepatite A começa a ocorrer já aos 12, 13, 14 anos de idade. Então, com isso, a gente tem a tendência, a gente vai deslocando a faixa etária, como a gente diz, de contato com o vírus. Há 30, 40 anos atrás, antes do primeiro ano, 96% da população já tinha, das crianças já tinham contato com o vírus. Esse número vai se reduzindo ao longo do tempo por conta da melhoria das condições sanitárias. Então, a gente vai começando a entrar num período no Brasil inteiro, que já existe, principalmente no Sul e Sudeste, mas daqui a alguns anos vai estar no Brasil inteiro, de que as crianças não vão ter esse contato inicial. Vão ter esse contato já quando adolescentes ou jovens. E aí, qual é o risco? Quando o contato é feito quando ela é adolescente ou jovem, há um risco de o caso ser um caso grave, e um caso que pode levar à hospitalização e à morte. Era nessa linha, a minha segunda pergunta, eu só queria reforçar um ponto, o senhor falou que é imunização para a vida inteira, porque algumas mães ainda acham que é importante pegar a hepatite A, porque assim fica imunizada. Acreditam que a vacina, por exemplo, só imunizaria por 10 anos. O senhor falou isso, porque eu só queria que o senhor reforçasse esse ponto, com a importância de você dar essa vacina para a sua criança. E já emendando, então, a última pergunta, o senhor falou que em outros países, um pai gastaria centenas ou até milhares de reais para poder dar essa vacinação. Para caso, vocês têm um número de quanto custaria dar para crianças 14 vacinas na rede privada? Vamos fazer... Primeiro, essa questão é importante. A vacina, a gente tem vacinas com um poder imunológico diferente. Você vê que tem vacina que a gente precisa tomar, por exemplo. É até bom lembrar isso, porque muitas vezes a gente esquece. É a vacina de tétano. A cada 10 anos, a gente tem que tomar um reforço. A gente, hoje em dia, tem casos de tétano em idosos, principalmente em homens, porque as mulheres, quando engravidam, tomam um reforço, pelo menos. Os homens esquecem. Tem vacinas que bastam uma dose, provavelmente, para dar proteção à vida inteira. Outras precisam de um reforço. Essa vacina, vacina de vírus, como é a vacina de hepatite, ela provavelmente dá proteção à vida inteira. Eu digo provavelmente porque nós não temos ainda uma pessoa com 80 anos de idade que tomou a vacina com um ano, para poder dizer assim, aos 80 anos, manteve. Mas, pela informação disponível hoje no mundo, ela é uma vacina que dá uma proteção igual como a doença, vamos dizer assim, daria na grande maioria das pessoas vacinadas. Ou seja, uma vacina protege sem o risco que pode estar associada à hepatite A. Vamos lembrar que a hepatite A, na grande maioria dos casos, é benigna. Mas você não sabe que características individuais daquela criança vai fazer com que, raramente, mas que ela pode ser aquele caso que vai agravar ou morrer. Então, por isso que, como a gente não consegue discriminar isso antes, é importante que todos se vacinem. Porque quem não vacina ao ter a hepatite A pode ter essa condição. O dado da informação, a gente vai fazer essa conta, mas é uma conta, para você ter uma ideia, só com o HPV, por exemplo, custaria, pelo esquema, as duas doses e o reforço, perto de R$ 1.500. Hepatite é uma vacina que, no setor privado, não sei se Evaldo sabe o preço, mas deve ser um em R$ 100, R$ 300, por aí. Varia muito de acordo com... Quando a gente implanta no SUS, aí baixa o preço. Ou o pessoal começa a fazer o que a gente chama de recomendação fora da faixa. Já que a criança pequena tomou, toma também esse outro. Mas, com medida de saúde pública, seguramente, que é o orçamento geral do Ministério, por outro lado, se você olhar o crescimento dele, a gente hoje está com cerca de R$ 2 bilhões de aquisição de imuno biológico. Isso, há 10 anos atrás, era R$ 300 milhões. Foi um crescimento muito importante, porque, infelizmente, a gente teve... Felizmente, tem a boa notícia, novas vacinas foram desenvolvidas, mas, infelizmente, essas novas vacinas são vacinas mais caras. E ao incorporar, por isso que, às vezes, essa negociação tem que ser uma queda de braço importante para ter sustentabilidade. O Brasil, quando introduz uma vacina, a gente introduz como uma medida de saúde pública. Ou seja, não é para fazer um ano só, é para ficar permanentemente no calendário. Então, tem que ter toda uma sustentabilidade. Secretário, a gente viu ali que alguns municípios do Rio Grande do Sul já começaram a vacinação e aqui no DF também. Um exemplo de outras cidades desses estados que estão aí, que a gente pode dizer, a mãe pode levar o filho hoje no posto de saúde? Olha, só o Rio Grande do Sul que tem essa situação, de que uma parte começou a vacinar, nos outros, onde o Estado está ali naquela coluna, é porque em todo o Estado está disponível. Já pode ir, se a gente anunciar agora, já pode ir hoje. Goiás. Pode ir? Está. O Distrito Federal, o Ceará, por exemplo, todos esses estados que estão ali em julho é porque já estão, a vacina já está distribuída. Deixa eu só destacar uma coisa que o Jarbas, na primeira intervenção dele, ele levantou para a gente, que é importante. Diferente de uma vacina que a gente vai concentrar para fazer a vacinação durante aquele período, ela está introduzida no calendário de vacinação. Está certo? Então, assim, não é durante este mês que ela estará disponível, ela estará disponível agora, daqui para frente, sempre. Então, por isso que é importante o serviço de vocês, no sentido de orientarem os pais, à medida em que levem as crianças às unidades básicas, aos postos de saúde, para levar a carteira de vacinação, fazer a atualização e a incorporação dessa vacina, e aquelas que frequentam outros serviços também procurarem os postos de saúde públicos para poderem fazer a vacinação. Dentro dessa estratégia, como eu disse, que uma parte dos estados em julho, agosto, depois setembro, se concretiza e, a partir daí, está introduzida na rotina para sempre a vacina contra a hepatite A. Bom dia, ministro. Eu vou pedir licença para os colegas. A gente continua com aquela polêmica lá do recurso dos 74 milhões da Santa Casa de São Paulo. Agora, a Secretaria de Saúde disse que o Ministério fez as contas erradas e esse dinheiro não foi. Eu sei que o Ministério já divulgou uma nota, mas eu queria que o senhor explicasse, por favor, exatamente onde está esse dinheiro, qual seria o problema. O dinheiro está no Fundo Estadual de Saúde de São Paulo, com certeza. Eu já me manifestei, tem uma comissão de auditoria que o próprio secretário de Estado constituiu, no qual nós vamos fazer parte. Nós já fizemos a indicação do nome que vai representar o Ministério da Saúde e ela vai apurar. Objetivamente, existem portarias. Nenhum recurso do governo federal sai do Fundo Nacional para qualquer outra instância sem que haja um ato legal que autorize essa liberação. Então, existem as portarias, existe a transferência do recurso, o recurso efetivamente chegou. Quem nos passou, eu vou insistir, quem nos deu os dados do quanto estava sendo repassado para a Santa Casa foi a própria Secretaria Estadual, os nossos dados não batem com os dados do Estado. A Santa Casa também nos forneceu a informação de quanto que ela recebe de recurso federal repassado pelo governo estadual, também não bate, quer dizer, bate com o nosso dado. Nós passamos R$ 25,3 milhões, estão chegando R$ 21,5 milhões por mês, o que de janeiro do ano passado para cá, até maio, dá essa diferença de R$ 74 milhões. Agora, muito tranquilo, estou acusando ninguém de ter desviado o recurso, pode ser alguma, só estou afirmando, e nós vamos entender o que está acontecendo, e nós vamos fazer isso na comissão de avaliação, na auditoria, não só para olhar as contas da Santa Casa, mas olhar as receitas também e entender o que aconteceu com os R$ 74 milhões. Qualquer tom mais elevado não faz sentido, porque, objetivamente, o recurso saiu daqui do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde para ser transferido para a Santa Casa. A contabilidade está diferente, ministro, do Ministério com a Secretaria de Saúde? Quem já, quem se deteve às notas, que até agora nós não recebemos a resposta formal, eu solicitei formalmente uma resposta do Estado, não veio a resposta ainda. A única coisa que veio foram notas pela imprensa, e elas admitem que eles pegaram os incentivos e jogaram para dentro da tabela de preço. Então, nós precisamos compreender o que aconteceu, literalmente compreender o que aconteceu, esclarecer de uma maneira clara, transparente, onde estão esses R$ 74 milhões, de que modalidade de repasse que foi feito, o que aconteceu que o total de recursos transferidos pelo governo federal para o Estado, que é quem contrata a Santa Casa, para o recurso chegar, não chegou. É uma outra pergunta, também já escapando, depois a gente volta para a vacinação, é do vírus ebola. Preocupa o aumento de casos na África? O governo brasileiro pensa em tomar alguma medida de controle? Olha, o governo brasileiro tem trabalhado, de maneira muito sintonizada, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, que faz atualizações diárias, relatórios diários, sobre o andamento de enfermidades que têm a gravidade do ebola. A princípio, não existe um risco de disseminação global, pelas características de transmissão da enfermidade, que é uma doença que é transmitida pelo sangue, pelas secreções. No caso dos países que estão vivendo essa situação, a situação se agrava, porque são países em conflito, em que as equipes de socorro, as equipes de atendimento médico, têm muita dificuldade de chegar nos locais. Se agrega a isso alguns valores culturais, como os rituais fúnebres, que aumentam o contato das pessoas com as secreções dos pacientes que faleceram, vítima da enfermidade. Agora, não há nenhuma restrição de viagem, nenhuma recomendação adicional por parte da Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos acompanhando atentamente tudo o que tem acontecido dentro dessas características que eu acabei de aqui expressar. Não há um risco de disseminação global da enfermidade exatamente pelas características de transmissão da doença, que são bastante diferentes de outras, que têm transmissão rápida, uma transmissão pessoa a pessoa que facilitaria uma rápida disseminação em escala global. Mais perguntas sobre vacinação? Vamos gravar, gente? Esse foi o anúncio do Ministério da Saúde que vai incluir a vacina contra a hepatite A no calendário nacional de vacinação das crianças. A doença atinge o fígado e é transmitida principalmente por meio de água e alimentos contaminados. A vacina estará disponível nos postos de saúde entre julho e setembro de 2014 e será aplicada em crianças de um ano a menos de dois anos de idade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.